Desde a semana passada, o Conselho da Igreja, obedecendo a direção, a orientação das autoridades de saúde do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, nós suspendemos a reunião, o culto público presencial e fizemos a transmissão do culto, fizemos com poucas pessoas aqui, com o auditório vazio, para que as pessoas fossem beneficiadas e cultuassem a Deus na sua própria casa. Eu quero deixar aqui registrado duas coisas que são muito importantes do ponto de vista do esclarecimento. Nós só retornaremos às nossas atividades a partir do momento que as autoridades derem o devido consentimento para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero trazer uma palavra de encorajamento espiritual para o povo de Deus, para as pessoas que congregam aqui, para as pessoas que estão ligadas à nossa igreja. Nós cremos plenamente que Deus nos guarda, Ele nos protege, e com certeza, mais alguns dias ou meses, nós estaremos livres desse problema. Mas é necessário que, além da nossa fé, nós obedeçamos as orientações que os sanitaristas, que as pessoas que estão envolvidas em todo esse processo, autoridades do campo da saúde, que nós possamos cumprir a orientação dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem fé em Deus, que Ele nos protege, nós também temos que respeitar as pessoas da saúde pública que estão nessa batalha, que estão aí lutando. Nós cremos que esse é um dia difícil, nós estamos vivendo um tempo difícil, mas Deus está conosco e nós vamos vencer tudo isso. Então, eu quero deixar essa mensagem breve e simples aqui para você, e nós estamos à sua disposição através dos canais das redes sociais, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida.